Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell. Esse é meu rio. Ditou Vinícius Noivo e Cartola. Esse é meu rio. Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell. Esse é meu rio. Supervídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagem. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22476017. Esse é meu rio. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente Carioca já no ar, cheio de novidades. E esse calor de 40 graus, verão, está chegando. Mas eu ganho essa camiseta linda de Paris. Lá está um fio de zero grau, de uma grande amiga minha. E já começando. Cida Moraes, diretamente da Barra, da Fita. Festival Internacional de Teatro de Angra dos Reis. Muitos famosos presentes. Gente Carioca nos melhores lugares. E lembrando, o nosso bazar continua lá no Maitá. Já começou. Venham lá, venham lá. Preços baratíssimos. Compra seus presentes no bazar da loja de Super Vídeo no Maitá. Esse é meu rio. Cida Moraes, para o Gente Carioca, hoje invadindo aqui o Jockey Club. Numa festa lindíssima, de 10 anos, do Festival Internacional de Angra dos Reis. Diga-se de passagem, o Fita, que reúne muita gente lá em Angra dos Reis. Muita versatilidade dos atores, enfim. É uma arte fazer arte. Bom, primeiro, Camila, é um prazer saber que hoje você está sendo homenageada há 10 anos de Fita. Vamos contar para o nosso público o que é a Fita, que é o Festival Internacional de Angra dos Reis. O que mais a gente pode falar sobre isso? Eu fiquei alucinada, porque é uma plateia de mil e tantas pessoas, lotada todos os dias do festival. Uma coisa incrível. E quando chegou o nosso espetáculo, eu digo, bom, um espetáculo infantil não vai ter mil crianças na plateia. Tinha mil e tantas crianças na plateia, todo mundo encantado. Festival de Angra, eu realmente fiquei impressionada. Impressionada com o público e com a qualidade dos espetáculos. O Gonzagão, meu Deus do céu, que espetáculo. Eu vi tantos espetáculos lindos lá. Uma maravilha, a qualidade dos espetáculos. Tudo, tudo, tudo. A presença do Serginho. Pô, é uma coisa. Tudo. Olha, ele está rindo. Maravilhoso. Bem, Sérgio, agora vamos a você, né, Sérgio? Você que é um ator que está sempre presente em todos os espetáculos. O que você acha do Festival da Fita? Bom, eu como presidente do Júri da Fita, eu fico muito feliz de ver o êxito que vem se transformando a cada ano o festival. É um sucesso fantástico. O que a Camila falou, a emoção que ela sentiu e que todos nós sentimos diante daquele público, que se sucede a cada noite, mil e quinhentas pessoas, toda noite. Eu já disse uma vez no primeiro festival até que eu participei, parece que o público brota do chão. É tão forte como uma plantação, uma plantação de povo, de aplauso, de arte, de teatro. Então eu fico muito orgulhoso de fazer parte da Fita nesses três últimos anos. De estar esse ano a gente homenageando a Camila Amado, que é uma atriz do tamanho do coração da gente. E o nosso coração é enorme. Então a Camila cabe dentro dele com o espaço que ela tem de mulher brava, de mulher combatente, combativa. Uma operária da arte, uma professora, uma diretora, uma atriz. Então é um orgulho também para a gente. E eu tenho certeza que para o João Carlos Rabelo, idealizador de tudo isso, de toda essa festa, ter a oportunidade de homenagear a Camila, é como se homenageássemos, sim, e estamos homenageando o teatro brasileiro como um todo também. Querido, só dizer uma coisinha. Eu conheci o Sérgio quando ele era mocinho, eu também, na varanda do Antônio, fazendo uma entrevista. Eu vou falar sempre isso, né? Mas o teatro, o que é bonito ver como ele falou, o público brotando, é que o teatro realmente é extraordinário. Porque você vai ao jardim zoológico para ver o bicho ao vivo, né? E você vai ao teatro para ver o bicho homem ao vivo. Da mesma forma que você vai ao jardim zoológico. Só que a diferença é que no jardim zoológico o animal está preso na jaula, andando de lá para cá. E o palco, a jaula do animal homem, é o único lugar onde o homem está totalmente livre como animal. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é livre, 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 livre. Viva a liberdade que o teatro nos dá. Obrigada, Sérgio. E viva a liberdade, realmente, o direito de poder expor as ideias. E, com certeza, o teatro é tudo de bom. Tudo bem, Miguel? Você está concorrendo no espetáculo O Travesseiro, é isso? Isso, O Homem Travesseiro, como ator coadjuvante. Conta um pouquinho para a gente do espetáculo, porque quem não assistiu vai querer saber um pouquinho. O Homem Travesseiro foi um grande espetáculo, uma grande realização. É um texto do irlandês chamado Martin McDonough, que o Bruce dirigiu, produziu, atuou. Um elenco tem Trinco Pereira, Ricardo Blá, eu, Bruce, Glaucio Guima. Essa é a versão atual do elenco. E a gente fez uma, duas, três temporadas no Rio já. Já teve algumas poucas viagens, teve essa apresentação no Fita, na Fita. E é isso, sei lá, eu acho que é o trabalho mais completo do qual eu já fiz parte, no sentido de achar o texto sensacional, a direção acertar muito e o elenco acertar muito. O elenco ser muito encaixado. Então é um grande prazer fazer parte disso. Obrigada e sucesso. Muito obrigado a vocês. Quem sabe, você vai vencer, né? Não tenho a menor ideia, gente. Vamos ver. Gente, tão bonito, tão talentoso. Neto de quem é a dona Carreira. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos é uma frase ótima, aliás. Vamos que vamos. Bruno Mazil, o que significa o Fita pra você? Pô, pra mim foi a minha primeira experiência no Fita e a apresentação lá foi meio que uma catarse, assim. Então, eu tenho uma recordação muito boa da minha única apresentação lá. É uma frase que eu acabei de ouvir que, no Fita, o público brota do chão. É verdade. É verdade. Vê se a confirmação. É verdade, é verdade. A gente teve 1.600 pessoas, parece que foi um recorde na história do festival. E a gente não sabe de onde vem, né? Começa a surgir, começa a surgir. É muito bonito. Sucesso e sei que você está correndo e... E a luta continua. Obrigada pela apresentação, pela entrevista e sucesso sempre por você. Amém, obrigado. Com certeza, acontecendo tudo aqui no festival. Bom, Aracia, eu acho que dispensa a apresentação, né? Bom, o que significa o Fita hoje pra você, como convidada? Pois é, eu vim aqui cumprimentar os amigos, os indicados, os premiados. Mas, principalmente, o fato de existir o Fita. Porque eu sou da geração que participei de festivais de teatro amador. Nós nos encontrávamos periodicamente, trocávamos impressões. Então, o Fita é uma forma de você conhecer o trabalho do teu colega. E o teu colega também conhecer o teu trabalho. Que nós ficamos muito isolados. Então, esse momento é de grande festa. De uma homenagem às pessoas que batalharam o ano inteiro. E esses fitas deveriam procriar-se. Existir mais fitas no Brasil. Parabéns. E mudando um pouco de assunto. Eu adoro o teu personagem. No Sai de Baixo. Eu acho que todo mundo, né? Adora. Como é que você se sentiu voltando ao Sai de Baixo? Foi uma voltinha rápida, né? O Canal Viva nos convidou. E nós fizemos quatro episódios. E que agora a Globo está reprisando. Um prazer enorme. Apesar de nós continuarmos sendo amigos, né? Pessoalmente. Mas realmente o público nos recebeu como se nós nunca tivéssemos saído. E como eu sempre fui muito a favor do Sai de Baixo. Eu digo que a gente sabia que fazíamos sucesso. E éramos muito felizes. Parabéns e sucesso. Obrigada, gente. Um grande beijo. Obrigada. Beijo. Bom, Aracíbala Valinha dispensa comentários. Uma simpatia, uma graça. Sempre mostrando o que acontece no Rio de Janeiro com vocês. Cida Moraes. Cida Moraes invadindo ele. É assim que eu chego. Muito rapidamente. Eu chego de uma maneira muito maneira, muito legal. Porque não é sempre que a gente recebe uma pessoa que vem envolvendo a gente assim com tanto carinho, com tanta luz, com tanto brilho, com esse sorriso. Eu é que estou fazendo a entrevista com ela agora, nesse momento. Pode fazer. O microfone é cedo. Não, eu estou feliz. O que você acha? Fita? Fita é tudo de bom. Porque, veja você, leva muita gente para assistir a espetáculos. As tendas têm 1.500 lugares. Lotam todos os espetáculos. O povo, o mais variado, o público mais variado. Os espetáculos também abrem um leque com todas as opções. A população vai. Então, a gente faz realmente. A gente se expressa. Tem a oportunidade de exercer a nossa profissão para o povo, para a população. Então, é democrático, é bacana, é barato, é engraçado, é legal. É festa mesmo. Que tenha longa vida. Você é um dos que está competindo hoje, né? Eu estou competindo, é. É bacana, né? Ser reconhecido por um trabalho. Eu amo a minha profissão. E competindo com feras, como o Bruno Mazeu. Você é fera? Ah, todo mundo é fera. O Telmo Fernandes. As pessoas são muito feras. E o teatro dá a oportunidade da gente, da gente mostrar a fera que a gente é. A luz da gente, a alma da gente. A gente ali, marcando o gol, fazendo comida na hora, entendeu? Tudo acontece naquele momento. Então, é um ritual, é religioso. Pronto. Eu só vou me estender mais um pouquinho, lembrando de uma peça que você fez, Equinox, pode ser? Um cavalo? Não, era Ecos. Ecos. Me marcou profundamente. Mas você devia ter... A Bafa! Você já era sua fã, a Bafa. Muito, muito jovem. Cara, você é muito bom, estou te falando, eu gosto muito de você. Eu estou aprendendo, estou aprendendo. Estou aprendendo. Ainda tem muito o que aprender. É uma arte difícil. É uma arte que a gente tem que ser muito honesto e mostrar realmente a luz que existe dentro da gente. E a gente, com a gente mesmo, tem que estar muito disponível a mostrar essa luz. E você está me ajudando a mostrar a minha luz nesse momento, aqui. E a lua que está ali também está me ajudando. Então, é uma questão também da gente... Parabéns. Um beijão. Fica com a gente, vocês estão com inveja, né? Felicidades e que o FITA tenha vida longa para todo o povo que costuma ir ao teatro nesse festival. Cada vez vá mais. Que se estenda há um mês, dois meses, três meses, um ano de teatro em Angra. Que é lindo, é uma festa do povo para o povo. Falando sobre a alma, sobre o coração, sobre a luz, sobre a existência. João Carlos Rabelo. O idealizador da FITA. Estou errada? Não, é isso mesmo. Então, conta para a gente. Realizador, idealizador. Eu acho que esse sonho que se tornou realidade acabou que está completando dez anos. Isso aí, já. Agora, hoje é o último evento da festa de dez anos, né? Que venha mais dez, mais dez, mais dez. Claro que eu já não estarei mais aí para fazer, mas vai ter sempre alguém fazendo. Porque o evento é uma coisa consolidada, uma ideia que a cidade comprou, que a classe artística comprou, que os patrocinadores compraram. Então, é um evento que vai durar muito tempo. E me conta, vamos, o que está acontecendo? Quais são os indicados? São dezenove categorias, né? São dezenove prêmios e cada prêmio tem quatro indicações. Eu não vou conseguir lembrar de todas. Pelo menos uns três. Não, as peças indicadas são Gonzagão... Esse é o Concoa. Né? Gonzagão é a arte da comédia, a última sessão de Freud, a Porta da Frente, enfim. São vários espetáculos que estão indicados e acho que vai ser uma boa festa. Já está sim. Qualquer um que ganhar vai estar bem representado. Olha, uma frase que eu ouvi agora, de um dos entrevistados, é que o público brota do chão. 95 mil pessoas para ver teatro é um negócio, é um evento muito grande, né? Para teatro, né? E o Fernando Arrabal, do Gamaturgo Importante, do Espanhol, radicado em Paris, ele veio para a FIAT e ele disse o seguinte, que a diferença do Festival de Angra para os outros é que é um festival que o povo vai. Pois é. A gente está educando o povo a assistir teatro. Que bom. Obrigada. Obrigado a você pelo carinho. Vá ao teatro. É importante a sua presença, é importante que você conheça a história. Com certeza, você com certeza vai poder saber o que aconteceu e o que está acontecendo no mundo. Em meio a inúmeras fichas técnicas, observações e discussões, essa turma presenciou a passagem de 58 espetáculos teatrais, em diferentes horários e espaços, para hoje chegarem à conclusão dos melhores que tiveram na fita desse ano. Isso aí nós estamos falando do nosso querido júri, então, mais uma vez, o prêmio FIPA conta com, no júri, o crítico Sérgio Fonta, como presidente do júri. Ao seu lado, que não está ao seu lado, mas, bom, em frente, o crítico Lionel Fischer. Atriz, Ana Rosa. O ator, Júlia Adrião. E completando o time, aqui, o nosso júlia dramaturga, Fátima Valença. Bom, eu vou falar rapidamente, porque eu sei que todo mundo está querendo saber qual foi o resultado, né? Nós também queremos ouvir. Eu sempre digo que assim é um momento de tensão e de alegria, né? Porque, na verdade, a vontade é premiar todos, porque todos foram espetaculares nos seus trabalhos, foi muito difícil escolher, muito difícil. Eu acredito que tenha sido, nesses três anos que eu tenho participado do júri, foi o ano mais difícil. A diferença da fita é que é um festival que empurra o barco. Resc, a única coisa que eu tenho para dizer é, gente, vá ao teatro, é importante. E a fita comprovou isso. É contigo, Resc. Esse é meu rio. Dingle bell, dingle bell, dingle bell. Esse é meu rio. Ditou Vinícius Noel e Cartola. Esse é meu rio. Dingle bell, dingle bell, dingle bell. Esse é meu rio. Esse é meu rio. E a beleza impera no Gente Carioca. Apresentadora da Oi TV, atriz Christi Barth. Esse é meu rio. Gente Carioca sempre recebendo pessoas da melhor qualidade e com talento. Ao meu lado, a atriz Christi Barth, que é uma... é carioca, não? Não, sou gaúcha, de Porto Alegre. Está tentando a vida no Rio de Janeiro, atendo a sorte. E a cultura é difícil para você? Olha, eu acho que para todos que vêm de outros estados e não têm oportunidade na sua cidade. Vêm para São Paulo, Rio de Janeiro, para seguir a carreira de teatro, cinema. Mas eu fui super bem recebida. Já não tenho mais nem sotaque. Como eu trabalho com comunicação, eu brinco que eu sou cariúcha. Já tenho sotaque daqui. E foi tranquilo. No início, eu fiz meu videobook para divulgar. Contrato com um empresário para divulgar a carreira. E agora tudo está acontecendo no cinema, na TV, no teatro. Tudo desenvolveu perfeito, graças a Deus. Eu faço essa pergunta porque a nossa plateia também é muito jovem. Então, há essa esperança do Rio de Janeiro, há a tristeza de não conseguir. Às vezes demora. Então, você vem com a cara e a coragem? Com certeza. Sem família, sem nada? No início, minha mãe veio comigo para ajudar a montar um apartamento, decorar essas coisas. Alugar um imóvel aqui. Hoje em dia, eu já tenho meu apartamento próprio, comprado, tudo. Eu digo assim, o recado que eu dou por experiência própria é que não desistam. Acreditem no seu sonho, acreditem em Deus, dependente da fé que tenham. E perseverem, né? Vai atrás do seu sonho que tudo acontece. Você sendo honesta, honesto, enfim. E perseguindo seus sonhos, as coisas acontecem, com certeza. Não tenho dúvida. Porque, para cantor, a gente vê vários programas agora. Nós temos do programa do Raul Gil, temos agora dos Ídolos. Tem vários programas que abrem para o cantor. Alguns, quatro ou cinco, seis, têm a chance de mostrar o talento de outros estados também. Então, para o ator, para a atriz, devia ter também um concurso pela televisão, não é? De teatro, cinema, televisão, que mostre o talento do ator, não só musicalmente falando. Mas você está colocada já no cenário artístico. Você está em cartaz, né? Estou. E você pode falar tudo. Então, eu estou em cartaz com o musical Geração 80, Amor e Rock A Gente Canta, no Centro Cultural Suassuna, sexta, sábado e domingo. É um musical que fala das aventuras e desventuras de oito jovens, né? E fala dos romances, das decepções, das esperanças. E também tem um contexto político, né? Que da época do Geração 80, né? Que fala também de Cazuza, de Renato Russo, da música dessa geração, que falava de letras políticas. E está também muito contextualizado no hoje que a gente está vivendo. porque o Brasil está protestando a política, as coisas erradas que os políticos fazem hoje, e que era o mesmo contexto da década de 80. E mostra isso de uma forma muito divertida, né? Com oito jovens, com relações românticas, e também é uma comédia. A gente canta, dança, interpreta. É muito divertido. É uma companhia de teatro ou é o primeiro espetáculo deles? Não, tem uma companhia teatral, mas esse espetáculo é independente, né? Não é um espetáculo que a companhia vai fazer todo ano. Esse espetáculo a gente está em cartaz agora. Vamos continuar, já estávamos em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Vamos voltar para lá ano que vem. Mas eu acho que até o meio do ano a gente encerra a temporada e vai para outro espetáculo. Ele não vai se perpetuar. Quem é o seu diretor? Pablo Lira. Olha que bom, né? É Pablo Lira Produções. Agora, no cinema. Então, estou gravando o filme chamado Opostos, que eu protagonizo. É uma garota de 25 anos que tem uma relação com um homem mais velho, de 53 anos, no qual ele tem uma filha, que é mais ou menos... Já ser eu, né? Alô, diretor? Estou vivo. Com certeza. Por que ele tem uma filha, mais ou menos da minha idade, e isso que choca, que confronta, porque ela não aceita a nossa relação. E é uma relação sincera, na qual a minha personagem realmente gosta dessa pessoa e o admira justamente pelas experiências de vida que ele já teve, né? Então, é uma história bem interessante, assim, polêmica, por isso que chama Opostos. Você fez televisão aqui no Rio de Janeiro? Como atriz, já fez? Rede Globo, Rede Ecoa e outros trabalhos também. Existe algum sinal, alguma fumaça de um convite? Com certeza. O meu empresário é o Daniel Santos, que é diretor de fotografia da Malhação da Rede Globo. E já entrevistei ele, já. Então. Já esteve o nosso programa aqui. Ele é uma paixão. Uma pessoa ótima. Inclusive, eu estou indo para lá agora, a gente tem uma reunião, né? Estou indo para a Globo daqui a pouco. E ele já me falou que vai me apresentar propostas de trabalho, inclusive hoje. Você que está começando, assim, agora no Rio de Janeiro, claro que não. Em outra cidade, deve ter trabalhado já. Você acha que é muito honesto a entrada de uma televisão, de uma atriz, de um ator? Ou existem caminhos meio tortuosos que você não quer perseguir esses caminhos, né? Eu acho assim, acho, não tenho certeza, que em qualquer profissão existem caminhos tortuosos e não. Pessoas bacanas e não. Então, depende muito do seu caráter, da sua condução de vida, da criação que você teve. Eu, quando vim de Porto Alegre para cá, eu vim com esse objetivo. E também sabendo do meu caráter. Você sabe o que quer, vai atrás de uma maneira bacana, positiva. Existem caminhos tortuosos, basta você não pegá-los, né? Eu acho que é que nem a droga. Tem gente vendendo, mas se não tiver gente consumindo, um dia acaba. Então, é o caráter das pessoas de acreditar num sonho e buscá-lo e consegui-lo da maneira certa, que sim, com talento, a gente consegue. O Passarim me falou que você também canta, né? Você já gravou? Sim, sim. Eu tenho CD gravado, inclusive. No Sul ou daqui? Eu gravei lá no Sul com uma banda que eu tinha, estilo celebrária, assim, num conjunto que a gente se apresentava no estado inteiro. E por isso eu tenho, assim, experiência, né? Com shows, essa parte de show business. Mas, assim, eu amo... O seu estilo qual era? Qual era? Pop Rock, nacional e internacional. Estilo aqui de abelha, pato full, também gosto de Beyoncé, Rihanna, esse estilo. Você é uma pessoa que ama o que faz, a gente vê pelo seu rosto, né? Você veio para vencer e você ama, está em cartaz, isso é importante no musical. E a televisão já está te chamando e o programa vai te dar sorte, tenho certeza absoluta. Com certeza, é um grande prazer estar aqui, você é uma simpatia, obrigada pelo convite. Obrigado, Cris, por ter vindo ao nosso programa. Obrigada a você. Você vem sempre com novidades que a gente coloca você aqui no ar. É isso aí, o Gente Carioca faz o que pode pelo artista que esteja começando no Rio de Janeiro ou já consagrado. Nós estamos numa democracia, portanto, Gente Carioca é cultura. Obrigado, Cris, obrigado mesmo. Obrigada, querido. Obrigado. Não troque de canal, o Gente Carioca volta já. Fernando Resc e Cida Moraes na cabeça. Esse é meu rio. É isso aí, vamos cantar. Cantar porque eles estão chegando. Os nossos comerciais. Esse é meu rio. De Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. Superfígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell. Esse é meu rio. Ditou Vinícius, Noivo e Cartola. Esse é meu rio. Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell. Esse é meu rio. Ótica Premium. Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado ótico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium. Sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde, Pirajá 82, Loja 109, Galeria Central Ipanema. Em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Você não pode perder nosso programa Gente Carioca. Quintas-feiras, sempre inédito. Meia-noite, exatamente meia-noite. De quinta para sexta, com várias reprises. Ah, não dorme sem a gente, não. Participe. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. Eu sou Angela Bismarck e também sou Gente Carioca. Meu nome é Ricardo Blat e eu assisto Gente Carioca. Olá, eu também assisto Gente Carioca. Palavra de quem tem bom gosto. Esse é meu rio Divina Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio O seriado Revanche, da Rede Globo. Nós tivemos lá, convidadíssimos. Gente Carioca presente, com os melhores galãzinhos da novela. Esse é meu rio Revanche. Today é dia de revanche. Bom, vocês devem querer saber do que se trata. É um seriado que já faz sucesso nos Estados Unidos. E, claro, Daniel, que vocês vão saber já já quem é, está previsto para vir aqui. É, no Rio de Janeiro, no Brasil. Today é dia de revanche. Você já assistiu essa série Revanche? Olha, para ser bem sincero... Ele deve ter assistido aí, né? Não assisti, eu não assisti. Na hora que entrou no ar, eu estava de férias. Então, eu não tive tempo de assistir. Mas eu ouvi falar que é maravilhoso. Lembra muito Avenida Brasil. Acho que Avenida Brasil foi baseada na série também. Então, e parou o Brasil também. Assim como Avenida Brasil, mexeu muito com a galera. E deu o que falar. E planos futuros seus? Então, eu vou gravar a próxima novela das oito. Que é para o primeiro semestre do ano que vem. Depois ainda não tem planos, não. Parece que tem uma longa-metragem para o segundo semestre. Mas a gente está definindo ainda. Gente carioca agradece. Invade sempre a casa com o que há de melhor no Rio. E hoje? O que está acontecendo aqui de bom? Aqui vai ter o lançamento de uma nova coleção. O ator americano, Joshua Brown, do Revenge. Real? É. Gostei do inglês. So good. Veio para fazer, lançar a campanha. Que ele é o garoto propaganda. E ele veio para o Brasil. Aí vai fazer Rio de Janeiro, BH, São Paulo. E acho que não sei mais aonde. Mas hoje ele está no Rio de Janeiro. Depois de Avenida Brasil, conta um pouquinho. O que você está fazendo? Depois de Avenida Brasil, fantástico. Agora estou no Amor à Vida. Faço médico da novela das oito. Você nem deve ter tempo de se ver. Eu nunca gostei de me ver muito na televisão. Ah, juro? No canastrão. Então eu tenho todos os DVDs gravados no meu armário, mas nunca abri nenhum. Então está tudo guardadinho lá. Depois de Avenida Brasil, depois de tanta coisa acontecendo, você está no Amor à Vida, é isso? Estou no Amor à Vida. Opa, lembrei. Olha como a Loura, às vezes tem um problema de... Enfim. E você? Você costuma se ver depois que você faz um trabalho? É, eu sempre me assisto. Na verdade, é uma maneira de aperfeiçoar, de ver onde eu estou errando, onde eu não estou. Eu acabo me corrigindo, me assistindo. Eu gosto muito de me assistir, eu sempre assisto minhas cenas. Às vezes eu não consigo assistir na hora, no ar, mas depois eu busco na internet lá e sempre vejo. Esse assunto sobre autismo é um assunto extremamente polêmico, né? Ah, não, não é totalmente polêmico, né? É um assunto, assim, é diferente. Acho que, assim, tudo que é diferente da maioria chama atenção e rola preconceito. Então é uma maneira do autor mostrar que o diferente é ser normal e o normal é ser diferente. Ele está conduzindo muito bem como é, né? Porque um autista, ele pode casar, ele pode ter filha, ele pode trabalhar, ele só precisa ter o apoio da família, dos familiares e da sociedade. Agora, um outro assunto polêmico também. O casamento com uma gordinha. Ah, meu Deus, me conta. Com a Fabiana Carla. Eu acho que... Também é polêmico, mas as pessoas comentam, né? É, eu acho que é o que eu acabei de dizer anteriormente. Tudo que é diferente choca, tudo que é diferente chama atenção, tudo que é diferente rola um preconceito. Mas, é, eu não consigo ver dessa forma. O casal é apaixonado, ele gosta dela, ele ama ela. E ele está com ela por amor, não existe isso pra ele. Acho que num primeiro momento existe, sim, essa coisa, esse culto à vaidade. Mas, no segundo momento, o que fica é o carinho, o afeto, a amizade. É o que a pessoa tem por dentro, de verdade. E ele enxerga na Persephone o que ele não enxergou em nenhuma outra mulher até hoje. Por isso que ele é apaixonado, por isso que ele casou com ela e por isso que ele faz de tudo pra estar com ela. Muito obrigada e acredito que isso aconteça. É. Acho que a novela, ela está aí pra... Pra mostrar um pouco do que acontece no dia a dia, né? É muito comum a gente ver casais de pessoas mais velhas com outro mais jovem, um gordinho com mais magro, com a classe social muito alta, com muito baixo. Uma altíssima com um baixinho? É, com um altíssimo com um baixinho. E sempre gera comentários maldosos. Então, acho que a novela está aí pra mostrar que o que vale é o amor, o que vale é o carinho, o que vale é isso. O resto é bobagem. Como é o nome do Daniel no seriado? Joshua. Alguma característica dele que você achasse, poxa, queria namorar ele, queria me casar com ele? Sei lá, tipo, ele parece ser muito simpático, alguma coisa assim. Romântico? Aham. O que mais? Simpático, charmoso, atraente. O papel dele no seriado seria, assim, um namorado ideal? Sim. Casaria com ele de piscar de olhos? Uhum. Mas e aquela mãe dele, ó, que manda matar todo mundo? Mas a mãe, a gente não importa, a gente casa com o marido, não com a mãe. E o pai? Ah, não liga, você tem que ligar pro amor, se você sente por ele. Quero saber aqui se alguém sabe se ele namora alguém do seriado. É! Quero também saber aqui se ele teve alguma outra namorada famosa. Raul do Miley Charles. Você assistiu o seriado todo? Assisto todo. Essa última temporada aí? Essa terceira temporada. Ele é bom moço? Ah, eu acho. Ele é de fase. É. Ele é de fase. O pai dele tenta deixar ele... É, ele é um Grayson. Então ele tem a ruindade ali no sangue. Mas ele é uma pessoa boa. É. Ele é uma pessoa boa. Ele ama ela? Ama. Não. Da tá. Ele gosta da Sarah. Ele gosta de quem? Ele gosta da Ace. Agora ele tá traindo a Emily com a Sarah. E quanto a mãe dele? Bruxa, a mãe dele é uma bruxa. E quanto o pai dele? Ah, o pai dele não vale nada. Ele é o pior de todos. Essa família Grayson é complicadíssima. Rica, né? Riquíssima. E todo mundo aqui sabe, né? Com todas as maldades que acontecem nessa família, todo mundo queria pertencer a essa família. As fãs de Josh prepararam uma recepção maravilhosa pra ele. E claro que sabem inglês fluentemente, porque Brasil não faz feio. Bem-vindos a todos. Cida Moraes, diretamente do Leblon. Pra vocês. Ator, empresário, produtor de shows, televisão, lança modelos. E também tem um sopro de bozo. Exatamente. É um bozo que viaja, que passeia e faz show pras nossas crianças. Alexandre Barbosa, meu convidado dos estúdios da Gente Carioca. Vamos hoje conversar com um amigo nosso, ator, empresário, produtor. E já fez um personagem muito conhecido das crianças e dos adultos. Alexandre Barbosa. Alexandre, que prazer estar no programa Gente Carioca. Você que é um batalhador da arte. Exatamente. Um prazer todo meu o seu convite. Um amigo de longa data, um super profissional. E fico feliz por estar aqui hoje com você. Bom, vamos começar do início. Sempre do início. Sim, vamos lá. A sua passagem mais marcante foi que você fez o personagem bozo. O palhaço bozo. Como é que se maquiar, entrar em cena e receber aquele calor humano das crianças? Exatamente. Tudo começou como uma grande homenagem ao personagem, que eu sempre admirei muito. E a ideia, a princípio, foi assim, meia louca, né? Porque o bozo, para os adultos. A gente começou com a Festa Plock 80. E aí falamos, vamos fazer uma homenagem, vamos ver se dá certo. Os amiguinhos do bozo cresceram, né? E ver se lembravam do personagem que marcou tanto. E começamos. Aí começou a festa. Eu entrava 3 horas da manhã, você imagina, né? Todo mundo no circo voador, lotado. E para fazer... Desde meia-noite no camarim. Desde meia-noite, que nem você falou, fazer a maquiagem, aquilo é tudo demorado, né? E entrava no palco para fazer essa parte infantil da festa para adultos. Então eu entrava o bozo e aquela loucura e o resultado foi surpreendente. O personagem é muito querido, né? Que foi interpretado por vários atores. E eu seguia a mesma linha. Aí eu fazia concurso de lambada. O melhor menudo da noite. E ganhava brinquedo, aquela coisa. Ô, querida? Tá feliz? Dá uma bitoquinha no nariz do bozo. Ui, ui, ui. E aí a gente ia e tal. Aquela coisa toda. E dançava a música do He-Man. E lembravam, cantava o Chuveiro do Bozo, né? Que ficou tão famoso. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. E foi assim, essa é a homenagem desse tempo. E um resultado muito legal. Eu me diverti muito com o personagem, né? Que o ator aprende, né? Sempre com um personagem novo, o ator tá aprendendo. E eu me divertia muito. Era uma brincadeira, tudo ao vivo ali. Aquela corrente. Duca sabia a reação do público. Viajamos o Brasil todo com a galera toda dos anos 80. Doutor Silvana, Gretchen, Simoni. E o Luciano, do Trem da Alegria. E foi maravilhoso. Então, foi uma passagem super legal. E agora o programa voltou, deu uma parada, né? Tá pra voltar novamente. E eu fiquei feliz por isso também, né? E estamos aí. Agora, né? E aqui, tô feliz que você tá participando da nossa oficina, né? Estamos montando uma oficina de... É, você tem uma produtora que se preocupa em Petrópolis. Exatamente. Se preocupa com a cultura e o teatro. Exatamente. Eu acho isso importante. E você está fazendo agora uns cursos, né? Isso. Cursos livres, né? Livres, né? Em Petrópolis. Em Petrópolis, na agência BR-7 Models. E como Petrópolis, né? Uma hora daqui é um bairro do Rio, né? Mas tem muita gente que não pode estar vindo para o Rio, estudar, aquela coisa. Então, nós estamos montando essa oficina com o objetivo de formar um elenco para futuros trabalhos. E você está convidando personalidades no meu artisco. Exatamente. Não tu chamas de personalidades, mas você me convidou também já. Exatamente. Eu não fui mais ainda avô, telespectador. Estou chegando lá. E eu fiquei feliz. Vou passar por lá, uma palestra. Fiquei feliz por você ter aceitado esse convite, né? Fazer essa supervisão junto com a gente lá e com os outros convidados que nós estamos ainda agendando também, né? E estou super feliz. E é aquilo que eu estava falando. Lá tem muita gente com talento e quer participar. Está muito feliz e ficou feliz por você, um super profissional. Está lá observando isso, esses novos talentos. É, e esse é o âmago, esse é o foco dos sindicatos artistas. Exatamente. Nós estamos na direção agora, a gente faz questão de trazer gente nova também. Gente com talento também, que mostra para que veio, né? Exatamente. Tem que dar oportunidade. Nós temos delegados em várias cidades. Não sei se em Petrópolis está funcionando ainda. Já temos em Friburgo, em Terezópolis. Nós precisamos ter focos de nosso sindicato para ter o controle, para dar emprego, para prestar atenção, quem paga, quem não paga, o empresário que dá emprego. E vocês têm um campo de televisão lá ou é restrito? Tem, tem três canais locais lá em Petrópolis. E, assim, nós queremos também estar fazendo algum trabalho lá. O objetivo até disso tudo é chegar... Em termos de dramaturgia, né? Isso, isso. Chegar nesse ponto. E Petrópolis, assim, também tem cenários maravilhosos, né? É um centro antigo, né? E a nossa ideia está também futuramente fazendo um curta-metragem da cidade, aproveitando aqueles cenários que já estão prontos, né? Não tem nem trabalho de fazer nada. E, assim, nós estamos indo lá. E temos uma grande amiga parceira do programa, a Tereza Scherer, que movimenta bem as missas latinas. É, a Tereza de Petrópolis é uma grande amiga. Eu já fui várias vezes para coisas culturais que ela me chamou. Ela, na época, ainda não mexia com isso, com essa fatia das missas. Eu cheguei a dar palestras, eu fui também orador da turma que se formava na época, né? Sim, sim. E eu fiz muita coisa para ela lá. Então, nossa amizade é de longa data mesmo. Isso. Fernando Resch, levando cultura, junto com gente carioca. E, quem sabe, fazendo um programa com vocês de televisão lá. Ótimo. Alô, Supervídeo. Alô, recado para Supervídeo. Quem sabe fazemos uma coisa em conjunto lá, né? Com certeza, né? Com os alunos. Seria ótimo. Ótimo, ótimo. Obrigado, até a próxima oportunidade. Fernando Resch. Minha mãe é uma peça, é um sucesso, é um best-seller. Mas a mãe dela não é uma peça, a mãe dela é uma joia. É uma joia raríssima. Eu estou falando de Raquel Krumholz, uma rosa chamada Raquel. Livro lançado pela sua filha, Perla Holtz. Sucesso para as duas, duas pessoas da melhor qualidade. Uma rosa chamada Raquel Krumholz, autora Perla Holtz. O livro está sendo lançado hoje no CIB de uma mulher guerreira. Uma mulher que veio de Recife, venceu no Rio de Janeiro e preside, né? Há 65 anos, o lar da criança, das crianças que foram abandonadas, crianças carentes, crianças que não podem e não têm onde morar. Crianças judias e algumas não judias. Raquel Krumholz, um exemplo de mulher. Temos que dar todos os louros a essa senhora que largou tudo. Tem riqueza, mas a riqueza dela é o coração. A emoção de não deixar uma criança ficar na rua. Raquel Krumholz, estamos presentes. Essa mulher sensacional, que pensa no povo, pensa nos outros, pensa nos judeus, pensa em todos. Não é isso, minha querida Teresa Berga? E essa senhora que está assinando esse livro hoje. Pensa em todo mundo também, Raquel Krumholz. Nossa, que trabalho lindo que a Raquel faz. Raquel é linda por dentro, por fora. Raquel é maravilhosa. Raquel é um exemplo de mulher. Então eu me sinto especialmente feliz, gratificada em poder participar do lançamento deste livro. Teresa, e o seu livro, quando é que sai? Olha, eu confesso a você que estou animada a escrever um livro também. Agora mesmo, falava aqui com a minha querida amiga que escrever um livro é muito importante. E eu acho que eu tenho muita coisa para relatar no livro. Teresa, você é gente carioca. Obrigada. E você é maravilhoso. Raquel Krumholz, o que significa para você? É uma mulher de muita luta, trabalha muito pelo lar das crianças. É uma mulher que realmente merece todo sucesso. Eu não podia deixar de vir prestigiá-la hoje no lançamento do livro dela. Parabéns, Raquel. Então, presidência da VITSU, e aí? A VITSU está sempre muito bem. A gente está assim, finalizando agora, vamos entrar de férias, vamos parar agora em dezembro, meia de dezembro e vamos retornar em fevereiro. Mas foi um ano assim de muito sucesso. A VITSU de Rio de Janeiro realmente está de parabéns por todo o trabalho que ela realizou, o museu, a exposição do museu que nós tivemos na Light, vários eventos. Então, a VITSU está de parabéns. Marcia Sasson, que é uma das assessoras de imprensa da comunidade da ECA, de primeiríssima, fez a editoriação da capa. Editoriaram um livro, é muito complicado? Não, principalmente um livro como o da dona Raquel, que é um livro muito gostoso de ler, é uma história muito rica de vida. Então, na verdade, eu fiz o livro todo, de ler tudo, para fazer a editoriação, a gente lê, a gente procura as coisas mais interessantes de cada texto. Então, fazer um livro como o da dona Raquel é muito interessante, é uma história muito, muito rica de vida. Uma biografia é uma biografia. Está na época de autorizar e não autorizar. O que você acha disso? Olha, eu acho que uma pessoa pública, ela tem que... Ela não precisa de autorização, ela já é pública. Eu acho que as pessoas já sabem da vida dela, entendeu? Então, eu acho que... E você reprimir esse tipo de coisa, as pessoas querem saber mais um pouquinho da vida das pessoas públicas, eu acho que não deve, não deve reprimir esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que deve ser liberado. Chico Buarque tem razão? O Chico Buarque tem razão, agora tem razão, ele não tinha antes, quando ele reprimiu, né? Na verdade, eu acho que tem que liberar ainda mais uma pessoa pública. Uma rosa chamada Raquel. Autora, nossa amiga, nossa irmã, Perla Rolz. Perla Rolz, de quem foi essa ideia brilhante de escrever uma vida de uma pessoa tão importante na comunidade judaica? Minha e dela. Na verdade, a minha mãe sempre contou história, contava história, contava história. E aí um dia eu falei assim, mãe, vamos escrever essa história, essas histórias vão se perder. Aí comecei, ela começou, eu comecei, ela escrevia um pouco, ela contava, eu ia na casa dela, ela ia na minha casa. Levou seis anos, depois de seis anos de trabalho, está aqui hoje com a graça de Deus, lançamento do livro, uma rosa chamada Raquel. Depende da infância dela, da chegada ao Brasil, como é que é? A história conta um pouco da imigração judaica em Recife, porque minha mãe é de Recife, ela nasceu em Recife. Mas a família vinha toda da Polônia. Então, o livro fala da imigração judaica em Recife. Todos os poloneses, os russos, aquelas pessoas chegaram imigrantes, sem dinheiro. Como era a vida deles em Recife. E tem uma, além disso, a minha mãe também morou algum tempo no engenho de cana-de-açúcar, lá que fazia cachaça. Então, é a vida do engenho com aqueles escravos. Achavam que não eram mais escravos, mas eram escravos. Então, é um pouco da história do Brasil colonial nesse livro. Agora, hoje o livro está sendo vendido em benefício do Lar da Criança, é isso mesmo? É, a minha mãe, graças a Deus, Raquel Crumos, ela é presidente do Lar da Criança, israelita Rosa Weissmann. E hoje, essa fila toda que você está vendo, as pessoas aqui, vieram aqui contribuir, dar uma pequena colaboração, levando o livro e dando uma doação para o Lar da Criança. Olha, parabéns pela, pelo seu empenho, pela mãe que você tem, pela sua carreira junto com a sua mãe. Eu acho que ter uma mãe assim é uma glória e é uma emoção. É verdade, eu estou muito emocionada, já chorei, já estou chorando há uma semana, estou extremamente emocionada, porque é um trabalho, é uma mãe maravilhosa, são os amigos, são vocês todos, é tudo junto. Graças a Deus que a gente pode chegar a um momento desse, de lançar um livro desse. É muita emoção, muito obrigada. Parabéns pela sua ideia, você como autora, e que faça o segundo volume e terceiro volume. Amém, se Deus quiser, se Deus quiser. Raquel Crumos, emocionada hoje? Demais, demais. Jamais, jamais eu podia pensar que um público tão grande, tão simpático, ia aparecer hoje aqui. Essa ideia da Pela foi junto com você, vocês trabalharam tudo isso, porque contar a sua vida é doído e emocionante. É verdade. Você que veio de Recife. Mas olha, tudo devo a ela, porque eu contei a história, mas ela escreveu. Conta bem da época de Recife, quando você chegou. Tudo é Recife, é só Recife. Porque foi toda a minha história, minha infância, e que eu nunca pensei de chegar aqui e ter tido esse sucesso que eu tive com tantos amigos, como eu estou vendo aqui. Isso é realmente muito gratificante. É uma surpresa para mim, muito grande. E hoje, presidente do Lar da Criança, Eterna, 65 anos, como é que você vê? O Lar da Criança é sua primeira ou segunda família? Bom, não pode ser a primeira, porque a primeira é a minha família realmente, mas é tanto quanto. É um amor eterno que eu tenho aqui. São quantas crianças que estão lá diariamente? Bom, nós temos crianças desde a da creche até a universidade, né? O total de crianças é cerca de 200, mas o número de, o fluxo de entrada, saída, é muito relativo. Há dias que temos mais, há dias que temos menos. Uns vêm por uma razão, outros vêm pela outra. O Lar está com as portas abertas para atender todas essas crianças carentes de nossa comunidade, seja ela em qualquer circunstância. Ninguém mora lá, só passa o dia? Só pode, porque não é mais permitido. Não temos mais a condição de internato. O que lamento, que gostaria que tenha muita gente ainda que precisa disso, mas não é mais permitido. Quem quiser colaborar sendo voluntária ainda pode, leve, né? Pode, claro. Estamos abertos a tudo. O que falou em nome de crianças é conosco. Criança da comunidade judaica do Rio de Janeiro é com o Lar da Criança Israelita. Parabéns para o dia de hoje. A fila está enorme, não quero interromper. Obrigado pelo seu trabalho. Mazel Tov, sucesso. Você é do coração e dessas crianças eternas, né? Por 120 anos. Amém, amém. Raquel Crumos nasceu em Recife, mas ela é gente carioca. Verdade. Nascido em Recife, mas com muito carinho e amor pelo Rio de Janeiro. Obrigado, Raquel. Bom, nosso amigo Miro, presidente do Clube Cib, que cedeu as portas para Raquel Crumos. Para quem é você, Raquel Crumos? Raquel é uma pessoa muito especial. Acompanho o trabalho dela há muitos anos. Quando presidi o Monte Sinai, tive a oportunidade de estar mais próximo, porque o Lar é na Tijuca. É difícil você dizer para uma pessoa que está há 40 anos à frente de uma entidade como o Lar, o tudo que ela faz. Eu só quero te dizer que nós precisaríamos de muitas Raquéis. Bom, Ana Benchblor, uma senhora conhecida da imagem e também é uma benfeitora das pessoas que precisam. Como é que você vê a Raquel Crumos? É uma abnegada, né? Porque tantos anos no Lar da Criança, é preciso ter muita vontade de ajudar. Graças a esses voluntários, nós temos ainda uma parte de benemerência, benfeitoria, coisas boas que a gente pode contar. Crianças que começaram lá, hoje são homens bem-sucedidos, mulheres que estão brilhando. Então, o Lar da Criança tem todas as nossas homenagens e, sobretudo, ela. Agora, essa história dela deve ser interessantíssima, porque quem escreveu, copiando tudo o que ela disse, foi a filha. E ela me contou isso, eu achei que é muito tocante. É um pacote de claridade, os telespectadores não sabem. Vocês são vizinhas. Ela é uma boa vizinha? Ela é, ela é uma boa vizinha. Sensacional. Faz barulho, não? Não, de nenhum, porque do lado, ela é sensacional. A casa dela é um encanto. Já estive lá mais de uma vez, como ela já esteve mais de uma vez na minha casa, parei de meia comigo. Suzana Grishman, ativista da nossa comunidade há muitos anos. Raquel Crumos para você, quem é? Tudo. Só posso te dizer, é tudo. É uma amiga do coração. É uma amiga que eu não quero perder nunca na vida. Ela é uma mulher, ela é mente. Se você sabe o que é ser... É gente. Ela é muito gente. Frida Mass é retratada no livro de Raquel Crumos. Você lembra dela daquela época? Lembro. Eu era bem mais nova do que ela. Ela me levava para passear quando ela veio de Recife. E aí a gente se conheceu. Tem até o retrato meu aqui. E eu estou muito emocionada de ela ter escrito e posto o retrato meu aqui. Agora a Raquel está aí fazendo uma homenagem para mim e arrecadando todo o dinheiro para o lar da criança. Vamos mostrar sua foto para os telespectadores, que você é a imagem viva do livro. Vamos mostrar aqui. Por gentileza, Priscila. Pois é, ela é um relato vivo da história de Raquel Crumos. Vamos lá, vamos em frente. Um amigo, um grande amigo de Raquel Crumos. Como é que você vê a Raquel Crumos? É um anjo celestial. Um anjo celestial. Vocês são amigos há quantos anos? 38. Ela sempre foi assim? Sempre. Ela diz que não sabe gritar. A educação chegou ali e parou. Uma bondade que só ela tem. E assim foi o lançamento do livro de Raquel Crumos. Não é um qualquer livro. É um livro muito maior. Porque a sua garra, a sua vida continua. Que ela viva, como se diz num costume judaico, 120 anos. Essa matéria foi para você, Raquel Crumos. Nós, da Super Vídeo, agradecemos uma pessoa como você. E até a próxima. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Sempre às quintas-feiras no canal 14 da NET e outros horários subsequentes. Domingo às 3 horas da tarde. Chegou da praia, assistiu. Acabou o almoço, assistiu na mesa com a família. Pois é, gente. Essa semana temos muitas novidades. Para a semana que vem, novidades internacionais. E vamos acabar esse programa de hoje dedicado a esse grande ator. grande amigão nosso, que veio lá do sul e está arrebentando sempre nas melhores novelas e nos teatros do Rio de Janeiro. O meu amigo, o grande amigo, Ari Fontoura, merece toda a nossa homenagem ao seu trabalho, ao seu caráter. Bom brasileiro, bom colega. Gente carioca para você, Ari Fontoura. Você já é gente carioca. Até semana que vem. Tio do mar, amor O coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio, paqueta Jacarepa, aguá Tio do mar, amor O coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio, paqueta Jacarepa, aguá Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império, Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom, Vinícius, Noéu e Cartola Esse é meu rio De Martinho, da Vila, Paulinho, da Viola Esse é meu rio Das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que volta fogo E fláforo pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia O lado da samba, poesia O Cristo Redentor Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Superfígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição E entregas em domicílio Todos os dias das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema Em Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Superfígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Superfígio Locadora Superfígio Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 2247-6017